E o vídeo vai ficar ali, ó, com metade da bundinha da tequila com o frango dela, como vocês viram aqui no início do vídeo. Esse vídeo vai ser pra você que quer ficar ruiva, que tá há anos querendo ficar ruiva e você me fala Nayara, meu Deus do céu, eu já fiz de tudo, já detei de tudo, eu pinto fica escuro, eu pinto fica castanho, eu pinto não fica, ai agora eu tô loira e me deixaram loira e desbota, nunca fixa cor, amor, manual. Como ficar ruiva passo a passo, em casa, sem ter que ir em salão, ok? Pra vocês. Desde já, eu já vou responder a primeira pergunta que mais me fazem aqui em todas as redes sociais, as pessoas novas. Com qual tinta eu pinto o meu cabelo? Inclusive, eu acabei de pintar, vocês vão acompanhar um pouquinho. E eu uso, gente, o Max Tom 7.4, que é a ruiva mais atrevida, é a tinta com que eu decidi me revelar, ela tem tudo a ver comigo, né? As tintas, gente, são muito mais do que números, são nossos sentimentos, representam as nossas fases. Eu tava usando a 7.43, que era a ruiva mais misteriosa, mas hoje eu estou usando a mais atrevida, porque eu me sinto mais à vontade. É a tinta que eu tô me identificando no momento. Eu tenho vários vídeos ensinando vocês a pintar o cabelo em casa, vou deixar todos eles lincados aqui embaixo. Hoje, gente, pra deixar eles nessa corzinha aqui, o que eu fiz? Comecei lá, fazendo a misturinha que já vem na tinta, já vem com tudo, gente, já vem com a tinta, já vem com luva, vem com a oxigenada. E aí eu começo pela raiz, como muitas de vocês já sabem. Logo que eu preparo a tinta, ela fica bem laranjinha, mas depois, com o tempo, ela vai ficando roxa e depois ela fica laranja, mutante, né? Acho que todas as tintas ruivas são assim. Depois de que eu apliquei totalmente na raiz, né, que eu tô retocando minha raiz, acabei de retocar no caso, eu vou para o comprimento. Então, o que eu faço? Eu substituo a oxigenada por uma emulsão, pra eu transformar a tinta em tonalizante. E eu continuo aplicando. Aí é samba, né, gente? Você passa do jeito que você quiser, e passa aqui, passa aqui, esfrega aqui, eu passo... É sério, no comprimento, quando eu tonalizo, eu não tenho ordem nenhuma, eu vou aplicando na louca mesmo, não fica manchado, não fica de boa, porque o meu cabelo, né, já são 7 anos que eu tenho de cabelo ruivo, né, gente? Então, é difícil eu manchar esse negócio aqui, né? A experiência já tá tão boa que eu não cago nem o banheiro. E pra finalizar, gente, como eu ia fazer uma chapinha pra vocês, que eu tô sempre descremendo do lado, eu falei, vou fazer uma chapinha. Eu finalizei também com o produto da Embeleze, o creme pra pentear Novex, óleo de coco, que é um lançamento aí, ó, principalmente pra você que é caixada, que ama esses potões, né, que precisa muito de creme pra pentear. Eu tô usando esse creme pra pentear, gente, olha, eu já uso no cabelo úmido, eu já uso no cabelo semiúmido, e também uso no cabelo seco, porque ele pode ser usado no cabelo seco. Pra usar no cabelo seco, eu boto um dedinho na mão, esfrego a mão assim, e passo no comprimento. Gente, dá um resultado maravilhoso, principalmente assim que você acaba de secar o cabelo, porque ele fica meio esfichado, ele já dá aquela consertada, aquela hidratada maravilhosa, e aí depois eu vou e faço a chapinha. Se eu for ondular, gente, eu vou fazer no meu cabelo úmido, não no meu cabelo seco. Como a chapinha já é tão boa coisa que deixa as pontas meio... né? Aí eu falei, não, vou aplicar. E vocês sabem, Embeleze é uma parceira aqui, ela que produz a Maxton, ela que produz a Novex, e vários outros produtos que eu divulgo aqui no canal. Todos os links, gente, se você quiser comprar a Maxton, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eles lançaram, gente, essa cachorrinha linda que também tá participando da minha gravação, né, Rony, né? Né? Hum... não posso mais, né, gente? Tô com um gloss na boca. Mas aí, voltando mesmo, de verdade, eles lançaram várias novas tintas, inclusive tintas ruivas, bem diferentes, gente. Eu fiquei louca, né? Porque eu já tô meio... já sou meio maluca, já fiquei assim, meu Deus do céu, queria. Olha isso aqui, ruiva mais enigmática, que é uma derivação do Ruva Marsala, que a Embeleza também tem, eu vou colocar nas fotinhos aqui. Lançaram a morena mais influente, que é um fundo meio rosado, sabe? Um rosê, tamanho alta. Lançaram também Você Mais Iluminada, que é tipo um cinza, gente. É lindo. E se vocês quiserem comprar Maxton, não sei onde compra, não vem de onde eu moro, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você que queira comprar. Mas aqui no Rio de Janeiro, Maxton Lovex, vende no supermercado Guanabara e em algumas farmácias, tá bom? Agora vamos, de vez, aprender a ficar ruiva em casa. Vamos lá, segue aí o manual. Vamos lá as possibilidades. Vamos começar com os cabelos virgens. Nayara, eu tenho um cabelo virgem escuro. Eu tenho um cabelo virgem, mas meu cabelo é muito escuro. O que eu faço? Aqui são todas as tonalidades, se o seu cabelo forem delas, que precisa descolorir, tá? Nay, como assim? Precisa descolorir? Nossa, mas destraga o cabelo. Realmente destraga o cabelo. Descolorir não é uma coisa assim, né, tão simples, né? Vocês podem fazer em casa, vocês podem fazer em salão. Se você já tem o costume de pintar o cabelo, ou se garante, ou tem uma amiga que você garante, pode pedir pra amiga, tá? Ou se não, pode ir em salão também, né, gente? Eu não tô aqui instruindo você a fazer qualquer coisa, mas vamos lá. Nessas tonalidades aqui, você vai precisar descolorir, mas você não vai precisar descolorir, gente, pra um loiro, que é o que muita gente em salão faz. Por isso que eu super indico, se você for aqui do Rio de Janeiro, o meu cabeleireiro, que é o Vitor Avante, eu vou deixar o Instagram dele aqui. Ele sabe, sim, pra chamar uma pessoa ruiva, porque muita gente não sabe. Vai lá e descolore todo o cabelo da pessoa, a pessoa fica loira e depois vai ficar ruiva, depois não consegue manter aquele cabelo. Eu tô ligada nisso já. Então vamos lá. Você tem que descolorir o cabelo, gente? Gente, nessas tonalidades aqui, pra você alcançar o ruivo, você precisa descolorir mais ou menos pra essa tonalidade aqui. É um amarelo queimado, sabe? Quanto mais claro o amarelo queimado for, mais laranja vai ficar o seu cabelo. Quanto menos, mais escuro ele vai ficar. Então depende de você, tá? É o que eu aconselho, tá, gente? Descolore pouco, sabe? Deixa o amarelo queimado um pouquinho médio. E aos poucos você vai aplicando, vai abrindo a tonalidade laranja, sabe? Muita gente me manda e-mail, mensagem. Ai, eu pinto há quatro meses, meu cabelo não fica tão laranja. Gente, demora. Eu sou há sete anos ruiva, né? Então, o meu cabelo já tá muito acostumado a pintar ele, a ficar ele. Então ele abre muito fácil pro laranja. Mas se você tá começando nisso, é aos poucos, sabe? Não é afobada querendo descolorir, querendo estragar o cabelo, sabe? Não vai. Vai com calma. Descolorindo pra essa tonalidade, o que eu recomendaria? Se você pintou com o loiro escuro, se você deixou esse amarelo queimado um pouco mais escuro, eu recomendaria... Eu não recomendaria a 7.4 que é a minha. Eu recomendaria também a 8.43 da Maxton, tá? Ela é mais dourada. Ela não é tão alaranjada quanto a 7.4. Porém, ela abre mais o seu cabelo. Então no início a gente tem que abrir o cabelo e aquilo. O ruivo é assim. Você não pode abrir nem de mais, nem de menos. Então tem que ficar aí naquela linha tendo. Então eu recomendaria pra você usar o 8.34. E aí eu acredito que só com isso que você tá fazendo, descolorindo, pintando com 8.34, com oxigenado 30, ou também pode misturar o volume 20, ou um pouco de volume 20, ou um pouco de volume 30, às vezes eu faço isso também, vai clarear o seu cabelo. Talvez não fique aquele ruivo laranjão que você quer, mas já vai dar uma baita clareada e você vai começar a dar o primeiro processozinho, né? Isso tudo, gente, é pra você não acabar com o seu cabelo, sabe? Porque, ah, né, eu quero usar 7.4 de cara? Então descolore, deixa aquele loiro aqui, ó, pá, queimado, bem claro e passa 7.4. Beleza, escolha a sua. Mas eu tô dando aqui a melhor situação pro seu cabelo, sabe? A gente quer ficar ruivo, mas quer ficar ruivo com o cabelo bonito. Senão a gente não vai aguentar a química, gente. Fiquei ruivo, bota a química aí. Bota a química nisso. E um detalhe, se você descoloriu o seu cabelo e ele foi pro cobre, foi mais pro amarelo, gente, você nasceu pra ficar ruiva, porque esse amarelinho, esse cobrezinho que desbotou ali no seu cabelo, né, quando descoloriu, ele é ótimo. É sinal que o seu cabelo já puxa pro vermelho, tá? O meu cabelo é assim. Tem gente que descolore e ele puxa um pouco pro castanho. Aí já é uma cor mais difícil, ou seja, tem que clarear um pouco mais. E agora nós vamos para os castanhos médios a claro. O castanho médio, gente, tem que fazer teste da mecha. Por quê? Tem castanho médio que super pega 7.4 ou que super pega 8.43 sem descolorir. Mas tem castanho médio que não. Então, vale aí ressaltar pra que você faça o teste da mecha. Mas eu sempre recomendaria não descolorir. Eu acho que a maioria dos castanhos médios aqui, ó, conseguem sim. Talvez até com a 7.4, mas com oxigenada maior. Pra que serve oxigenada na área que você tanto fala? Gente, a oxigenada é aquela que vai clarear o seu cabelo. Então, quanto maior a oxigenada, mais danifica o cabelo. Porém, mais abre o tom. Então você pode usar uma 7.4 com oxigenada volume 30. Eu não recomendo 40 de jeito nenhum. Mas a 30, a 30 ok. Eu misturar um pouco da 20 com a 30 também é legal. Então, agora, os claros. Os castanhos claros, gente, que é o meu tom. Gente, castanho claro não precisa descolorir nem por um decreto. Talvez, dependendo do seu castanho, como eu falei, se ele tiver um fundo cobre, ele pega muito mais rápido. Mas se ele tiver um fundo castanho, pode ficar mais difícil. Mas vai chegar esse tom, minha filha. Vai chegar. Enquanto você estiver retocando, vai abrir pra esse tom. Então, o que acontece? E o que eu recomendaria pra você? Eu usaria a mesma tinta que eu, gente. Max Tom 7.4 com oxigenada que já vem com a tinta que é a volume 20. Vai ficar perfeito no seu cabelo. Talvez não vai pá na hora. Tipo, meu Deus, laranja. Vai ficar um ruivo ok. Mas depois que você for pintando, tipo, pode até um pouquinho puxar pro castanho, dependendo do fundo do seu cabelo. Mas depois que você for reaplicando essa tinta, vai ficar bom, amiga. É sério. Tô, tipo, prometendo isso aí. Tem alguns vídeos no meu canal de transformação que eu vou deixar aqui. Tem da minha cunhada, que ela era castanha e eu pintei com a 7.4. Foi tudo perfeito. Vou botar aqui também pra vocês. Agora vamos lá pra fase difícil. Antes de eu começar com as tinturas escuras, vamos começar com as tinturas claras. Nayara, meu cabelo é loiro. Nayara, meu cabelo é loiro, 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 loiro. Gente, se o seu cabelo é muito claro, você precisa escurecer. Não adianta você aplicar a tinta, puf, no seu cabelo loiro. Por que que vai acontecer? Ele vai desbotar, ele vai ficar com água de salsicha. Ele vai acabar desbotando e vai ficar com aquela cor horrorosa. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo, entendeu? Então qual é o processo? Escurecer o cabelo. Então você pode usar a 7.4. Porém, eu recomendaria usar a 7.4 com alguma tinta 6.66. Ou sim, ou um castanho escuro. Botar. Eu recomendaria você usar 70% de tinta ruiva e 30% de uma tinta escura. Eu, eu, usaria uma 6.0. E o que que eu te indicaria? Você não misturar com nenhuma oxigenada. E sim misturar com uma emulsão. O que que é emulsão, Nay? Então, a oxigenada, gente, ela clareia. Ela é pra tinta permanente. Porque ela clareia muito. Ela abre muito o tom. Já a emulsão, ela é quando ela é menos de 20 volumes. Né? Porque tem a oxigenada de 20 volumes, de 30 e de 40. Lembra? Então ela é menos. Então ela vira uma emulsão. Tem emulsão de 13 volumes, de 10 volumes. Enfim. Eu usaria como emulsão. Porque a emulsão não vai clarear tanto o seu cabelo, entendeu? Ela não vai abrir o tom. Porque o ideal é você escurecer. E você vai ter que ficar fazendo essa mesma coisinha durante alguns meses, tá, gente? Porque demora pro loiro sair. E aí você vai ter que ficar sempre equiparando com a raiz. Porque aí começa. Se a sua raiz for castanho claro, você vai ter que aplicar uma tinta... Você vai ter que aplicar 7.4 com oxigenada volume 20 na raiz. E no comprimento você vai fazer isso que eu te falei. Você vai ter que sempre dar uma diferença da raiz que tá nascendo virgem. Com o início do vídeo que eu falei. Com o cabelo loiro, tá? Parece difícil, parece complicado, parece impossível. Você não vai conseguir. Mas consegue sim, gente. Tudo com perseverança consegue. Agora, você que tem cabelo preto, castanho escuro, cores escuras, tingidas, tá? Pode até ter servinho. O que eu recomendaria você fazer, tá? Eu acho que esse é o processo mais difícil, sabe? De se fazer em casa. Mas você consegue. Se você não quiser gastar dinheiro com o salão, você pode. Mas eu recomendaria salão, sinceramente. O que você vai ter que fazer? Eu também passei por isso quando eu pintava meu cabelo de preto antes de ficar ruim. Você vai ter que fazer uma decapagem. Que é tirar todo o pigmento daquela tinta. E dependendo do resultado, eu não posso nem me expandir muito. Porque com a decapagem o cabelo fica manchado. Precisa igualar. Às vezes você vai precisar descolorir. Vai ter que equiparar com a raiz. É uma coisa mais complicada. Mas tudo depende do resultado que vai dar. Se você fizer decapagem e ficar já um clarão, tipo um castanho claro, aplica ali a 843 com oxigenado volume 30. Meu conselho, tá? Mas se você fez decapagem e mesmo assim ficou manchado o cabelo e não clareou totalmente, você vai ter que descolorir. Você vai ter que seguir as dicas do início do vídeo que eu falei pra vocês. Do início de tudo, né? Tipo, castanho e tudo mais. Eu tô falando a beça. Esse vídeo vai ficar gigantesco. Mas é pra você conseguir ficar ruiva, mulher. Me manda lá no Instagram qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu tô respondendo todos os comentários. Me manda foto do cabelo de vocês. Me ajuda, eu tô fazendo em casa e tudo mais. Porque eu vou ajudar vocês a responderem. É na era ratacassa lá no Instagram. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo. Tchau!